Quero ver no seu rosto o meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha 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 Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Só não quero deixar nada pra depois